Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Bons Tempos Mas antes, se inscreva no canal se você gostou Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais E é muito importante para o nosso canal Ah, também ative o sininho das notificações Para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando Então valeu! Observação, este livro é o décimo da coleção Agora sim, vamos à leitura Dia da semana, domingo Eu preferia ter sido mandado para casa Em vez de ter o papai como monitor no último dia Ele já estava bravo o suficiente comigo, por causa do carro Agora tinha sido convocado para ser babá de um bando de moleques fedidos Também não foi nem um pouco divertido dar a ele A notícia de que nossa privada estava quebrada Achei que eu devia pelo menos mostrar para o papai Como funcionavam as coisas no acampamento Mas ele parecia já estar por dentro de tudo De alguma forma, ele sabia até do ensopado Porque quando puseram comida no prato dele Imediatamente ela foi devolvida para a panela Pensei primeiro que o papai tinha sido monitor quando o Roderick veio para cá Mas quando o vi como um dos monitores cumprimentou o papai Me dei conta da verdade Legal ver você de novo, Frank O papai tinha ido à fazenda mãos à obra quando tinha a minha idade Não era à toa que ele não estava nada contente Se a experiência tinha sido de alguma forma parecida com a minha Aposto que jamais passou pela cabeça dele voltar um dia para cá Meus colegas de chalé e eu passamos o dia tentando arrumar nosso local de acampamento Para passar a noite E o papai não estava nem aí Na maior parte do tempo ele estava em outro lugar Fazendo sabe-se lá o que E mesmo quando estava por perto Não movia uma palha Daí montamos o abrigo sem ele Por sorte o livro do vovô tinha um capítulo sobre coberturas impermeáveis Então não precisamos da ajuda do papai Na hora do jantar Um pessoal de outro grupo parecia bem abalado Disseram que estavam buscando lenha quando encontraram uma cabana E eles tinham 99% de certeza de que era do Silas Unha Grande Tive a esperança de que o papai dissesse que o Silas Unha Grande Era só uma invenção para impedir a molecada de sair à noite Mas não foi o que aconteceu O papai contou que quando ele ficou na fazenda mãos à obra Alguns alunos foram fuçar na cabana do Silas Unha Grande E nunca mais voltaram Aquela foi a pior coisa que o papai poderia ter dito Bem na noite que a gente ia dormir ao ar livre Depois do jantar A senhora Graziano falou para todo mundo pegar o que precisasse nos chalés E levar para os locais de acampamento Um monte de gente ficou implorando para dormir nos chalés Mas a senhora Graziano falou que a última noite na fazenda mãos à obra Era sempre assim E que continuaria sendo Já havíamos acendido a fogueira mais cedo E quando fomos ao nosso local de acampamento Ela continuava queimando Mas o fogo estava quase apagando E a gente precisava ir atrás de mais lenha Só que como já estava escuro O pessoal do meu grupo ficou com medo de sair pela mata Eu teria pedido ajuda para o papai Mas não fazia ideia de onde ele estava Daí fui procurar lenha sozinho A área ao redor do nosso abrigo Não tinha quase nenhum graveto Por isso precisei entrar mais na mata Só que acabei me confundindo E não lembrava mais como chegar onde a gente estava acampando Estava prestes a entrar em pânico Mas aí vi uma luz e pensei que fosse a nossa fogueira Fui andando naquela direção E quando me aproximei Não acreditei que era dali que vinha a luz Cuidado Mantenha distância Devo admitir que até aquele instante Não tinha acreditado naquela conversa de Silas Unha Grande Mas diante daquela cabana Pensei que fosse morrer de medo Só que alguma coisa naquela luz me chamou a atenção Parecia que uma fogueira estava acesa lá dentro Mas na verdade era uma lâmpada Não fazia o menor sentido um lavrador maluco Que se alimenta de larvas e frutas silvestres Ter eletricidade em casa A porta da frente estava bloqueada com tábuas Então fui até os fundos Onde havia uma porta de metal destrancada Eu prendi a respiração Empurrei a porta E entrei bem devagarzinho Meu coração estava quase saindo pela boca Mas eu precisava entender aquilo Quando vi o que tinha lá dentro Percebi que não era cabana coisa nenhuma Aquilo parecia um barracão Onde guardavam coisas para manutenção da fazenda mãos à obra Com um monte de ferramentas que nem pareciam velhas Comecei a explorar o lugar Quando passei por um corredor Encontrei uma coisa definitivamente impressionante Era nada mais nada menos que um banheiro Com privada, pia e tudo Tinha até um estoque de papel higiênico E não era daqueles baratinhos não Aquilo deu um nó na minha cabeça Eu estava prestes a voltar correndo E contar tudo para os moleques Daí ouvi um barulho que me deu um frio na espinha Era o som de alguém assobiando E vinha bem de trás de mim Me virei para correr E foi nessa hora que dedicara com o papai Fiquei sem palavras Não entendi o que ele estava fazendo ali Tomando banho no barracão da manutenção Então ele começou a se explicar O papai contou que na época em que ele fez a excursão A situação do banheiro era pior do que a de agora Tinha soma privada para todo mundo no acampamento Chuveiro nem pensar Se a pessoa quisesse se lavar Tinha que pegar um sabonete e entrar no rio Então um dia o papai estava recolhendo lenha para a fogueira E encontrou o barracão de manutenção do lugar Quando percebeu que ele tinha um banheiro com chuveiro Ele soube na hora que precisava guardar segredo Ou todo mundo ia descobrir Daí para despistar o resto da molecada Ele inventou essa história do Silas Unha Grande O papai contou que quando chegou aqui ontem Ficou bem surpreso ao saber que essa conversa de Silas Unha Grande Continuava depois de tantos anos Mas ele decidiu não dizer nada Assim podia usar o banheiro sozinho Fiquei muito bravo com o papai por ter causado todo esse estresse Mas sou obrigada a admitir que inventar uma história doida dessas Para proteger um banheiro secreto É exatamente o tipo de coisa que eu faria Percebi que já estava longe do meu grupo fazia um bom tempo E os moleques deviam achar que o Silas Unha Grande tinha me devorado Então pedi para o papai me ajudar a encontrar o caminho de volta Começou a chover E quando chegamos lá a fogueira estava totalmente apagada Acho que o meu grupo se desesperou E jogou no fogo qualquer coisa que queimasse Porque encontrei meu livro lá Ou pelo menos o que sobrou dele Meus colegas de chalé desmontaram a cobertura do abrigo Para pôr na fogueira E foi no que restou dele que os encontramos amontoados Eu não queria passar a noite na chuva E por sorte o papai também não Acho que ele não estava muito preocupado com as regras do acampamento Porque mandou todo mundo voltar para o chalé Lá dentro eu podia estar fedendo horrores Mas aquela foi a melhor noite de sono da minha vida Dia da semana Segunda-feira Hoje de manhã arrumamos nossas coisas E levamos tudo para o estacionamento Quase toda a galera estava um caco Por ter dormido na mata Mas o meu grupo estava de boa Meus colegas de chalé só falavam da nossa sorte De ter sobrevivido uma semana com o Silas Unha Grande a solta E eu só podia fazer boca de Siri Pode acreditar Fiquei com vontade de contar para todo mundo Que o Silas Unha Grande era só uma lenda As pessoas poderiam até me tratar como um herói Se eu pusesse um fim naquela coisa toda Daí pensei que se algum dia eu virasse monitor naquele lugar Também ia querer aquele banheiro só para mim Quando eu já estava colocando minha mala no ônibus O papai falou que eu podia voltar com ele Isso seria muito melhor do que sentar no colo de alguém Então aceitei o convite No caminho cruzamos com o ônibus Trazendo uma nova leva de estudantes Na mesma hora Escrevi uma mensagem para avisar o que eles iam ter pela frente Era o mínimo que eu podia fazer Cuidado com o Silas Unha Grande A leitura deste livro chegou ao fim Em breve farei a leitura de um outro livro O Diário de um Banana Agradeço a sua presença Então fique ligadinho Fique com Deus e até o próximo vídeo Fique com Deus e até o próximo vídeo